Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer a Angel por esse presente aqui, tá? Essa esmerilhadeira RT-AG230-180, tá? Essa esmerilhadeira é uma esmerilhadeira grande, uma esmerilhadeira potente, né? Como vocês podem ver aqui, ó, é uma... Parece até barulho de avião, né? Como vocês sabem, eu já fiz um vídeo mostrando, utilizando essa daqui, né? A bateria. Vocês já viram trabalhando com essa daqui, fazendo uma abertura no vão de porta lá, também usamos ela para fazer também um monta-janela, que nós não filmamos. E agora eu estou filmando, agradecendo aqui a Angel por essa esmerilhadeira aqui, por quê? Porque ela vai ser super útil, né? Naquilo que a gente vai estar trabalhando agora, pessoal. Eu estou trabalhando num projeto de curso online de escada de steel frame, e nesse curso online a gente vai fazer também outras coisinhas sobre steel frame, entendeu? Então, com essa esmerilhadeira aqui, a gente vai conseguir desenvolver bem esse trabalho, tá? Inclusive, onde eu vou fazer uma escada de steel frame, lá na casa da minha nora, né? Lá tem um perfil lá que vai precisar ser cortado, então com esse disco aqui vai ser muito mais fácil cortar a estrutura lá, do que cortar com aquele disco menor. Então esse disco aqui vai atender bem a minha necessidade lá, tá? E nós estamos aqui, pessoal, com três tamanhos aqui, né? De perfis de steel frame, tá? Esse daqui, quer dizer, três tamanhos, pessoal, que é vendido comercialmente, tá? O perfil stick, você acha com facilidade nesses três tamanhos aqui. Agora, o tamanho do perfil, ele pode ser dimensionado de formas diferentes, tá ok? Isso aí vai depender do projeto, tá? Então, comum, comum, um perfil, entre aspas, aí comum de você encontrar comercialmente aí, em alguma loja que venda os produtos, né? Os perfis stick, ou perfil comercial, né? Que não é o perfil engenharado, né? Então, esses três tamanhos aqui, ó. Tem esse montante aqui de 200, tá? Lembrando sempre, né, pessoal, que o que muda é a alma. As abas são o mesmo tamanho, tá? Mas a alma é que muda. Essa alma aqui tem 200. Essa daqui tem 140. Isso aqui é uma guia, né? De 140. E esse daqui é um montante de 90. Tá ok? Um montante de 90. Então, pra cortar um perfil desse aqui de 200, Um de 140, com certeza, essa esmerilhadeira aqui maior vai ser muito melhor. É uma esmerilhadeira que você pega nela, pessoal. Você sente que é uma ferramenta com uma excelente qualidade. Uma ferramenta robusta, né? Uma ferramenta robusta. Então, uma ferramenta de excelente qualidade mesmo. E você vê que ela... Duas coisas que eu quero ressaltar aqui, pessoal, É que ela tem aqui um... Um dispositivo aqui de segurança, né? Que quando você vai ligar, você tem que apertar ele pra cá. Se você apertar só aqui, ele não liga, tá? Então, esse dispositivo de segurança aqui. E outra coisa. Se você notar... Se você notar, quando eu ligo ela, ela demora um pouquinho. Ela começa a rodar uns segundos depois, ó. Isso também, pessoal, ajuda na questão da segurança, tá? Isso também ajuda na questão da segurança, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra você por que que essa esmerilhadeira vai ser importante Na hora da construção da escada no curso online. Então, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês dois modelos de escada, tá? Aqui é a escada no modelo stick, tá? No modelo comercial. Você vai comprar os perfis e vai cortar pedaço por pedaço, peça por peça E você vai montar a estrutura da tua escada. Esse modelo de escada aqui já é no modelo de... Flambicado, tá? Ou engenheirado. Por quê? Ele já vem todo cortado e você só monta a estrutura, tá? Como essa daqui, esse outro modelo de escada aqui Que você pode fazer mais de um modelo de escada, né? Aqui é um outro modelo de escada que você vê também Que foi no modelo flambicado. Esse daqui, que é o mesmo modelo, parecido com esse modelo aqui Ele já é no modelo comercial Que precisa ser cortado peça por peça, tá ok? Então, você pode construir uma escada tanto no modelo flambicado Quanto no modelo... O flambicado ou engenheirado Ou então no comercial No modelo comercial Então, na hora do modelo comercial Você ter uma boa ferramenta Uma boa esmerilhadeira É muito importante Então, pessoal Deu pra você perceber a importância, né? Do... Quando você trabalha com um perfil comercial Ou um perfil engenheirado Quando o perfil é engenheirado Você não precisa cortar os perfis Só que a maioria das obras A realidade Não é o perfil engenheirado Principalmente pra fazer pouca coisa Como escada Como, de repente, uma parede só de steel frame Ou um pequeno mezanino Então, a realidade nesse momento Não é o perfil engenheirado É o perfil stick O perfil comercial E nessa hora Você precisa ter uma boa ferramenta E nessa hora Você precisa ter uma boa ferramenta Como as ferramentas da Angel Como ferramentas da Angel A bateria Ou a fio Você precisa ter uma boa ferramenta Pra quê? Pra que você consiga trabalhar Cortando os perfis Tá? Porque o perfil de... 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 Steel frame, pessoal Não dá pra cortar ele com... Você não consegue cortar ele com a tesoura Se você for cortar ele com a tesoura Você vai estragar a tua tesoura Tu vai cortar no máximo um perfil Tá? Tu vai estragar a tua tesoura Então... É... É... Ele tem que ser realmente usado A esmerilhadeira Então, mais uma vez Fica aqui o agradecimento a Angel Por esse excelente presente Essa excelente ferramenta Uma ferramenta robusta Uma ferramenta... Pelo amor de Deus Uma ferramenta robusta Uma ferramenta de qualidade Tá? E... E como é que eu posso dizer Não é uma ferramenta só pra nós Que somos da área do drywall É uma excelente ferramenta também Pra quem trabalha na área É... De construção É... De portões Quem trabalha com serralheria, né? Quem trabalha com outros tipos de construção Que trabalha com ferro Com aço É uma excelente ferramenta Tá ok? Então fica a nossa dica aí Pra... Pra mais uma ferramenta da Angel Tá ok? Que você pode adquirir Tá legal? Fica essa dica aí Não esqueça de dar like Não esqueça de curtir o vídeo Não esqueça de deixar um comentário Se o vídeo... Se você gostou do vídeo Ajuda o canal aí Deixa um comentário Tá legal? Obrigado aí a Angel Obrigado a Ancora E um abraço a todos vocês Que como eu É louco por drywall